Tô aqui, já coloquei meu polvilho aqui na vasilha. Aqui tem um ovo. Eu vou pôr meio copo desse de óleo. E um resto de água que pôr pra ferver, né? Pra me escaldar meu bolinho que eu vou fazer pras crianças, gente. Levantei cedinho. Pra quê? Pra quê? Pra aproveitar a máquina, gente. Aqui já tá cheio, né? Porque de manhã tem água da rua. Aí pra vocês verem, tá nublado ainda, né? Tá até um pouquinho frio. Bentinho tá ali. E as crianças estão assim, gente. Olha. Agora é bem cedinho. Olha lá. Nicolas. O Davi na cama dele. E a Dudinha na cama dela. Tem uma toalha jogada ali no chão. Aí, gente. Vamos lá ver a pleta da mamãe. Já dizem. Tá mamadeira perto. Gente, voltando lá pra minha cozinha. Só vou mostrar pra vocês, né? Aqui tá mais ou menos, né? Só dá uma organizada hoje. E bora fazer o bolinho, né? Antes que eles acordem. Nem vou mostrar meu rosto agora que tá todo inchado. Daqui a pouco eu me mostro. Gente, eu coloquei metade de óleo. Metade de água, né? Vou pôr aqui dentro da minha panelinha. E pôr no fogo, né? Para escaldar. Não é receita, gente. Só tô mostrando o jeito que eu faço. Aí, deixar ferver agora. Aqui, gente. Coloquei uma pitada de sal aqui por cima. Tá vendo? De outra cor. Um branco diferente. E aqui, coloquei uma colherzinha de açúcar. Aqui a misturinha já esquentou. Vou colocando aqui pra escaldar. Agora eu vou mexer, né? Bem, na hora que tiver frio, eu quebro o ovo. Se for o ovo aqui quente, né? Cozinha o ovo e não vai ficar legal. Já quebrei o ovo, gente. Agora eu vou massar com a mão, né? Até grudar tudo, né? E ficar uma massinha bem bonitinha pra não tá fritando. Aqui, gente. Olha, não precisa nem fazer força. Eu só vou misturando. Assim, ó. Olha o tanto que vai ficando uma massinha bonita. Já tá desgrudando, ó. Do fundo da panela. Da bacia, né? Da minha mão também. Já tá desgrudando. Aí, agora eu vou colocar o óleo pra esquentar, né? E vou fritar. Que aí, na hora que eles acordarem, já tá prontinho o café da manhã deles. Gente, já coloquei o óleo no fogo, né? Aí eu deixo aqui pertinho. Que aí eu vou colocando. Não pode fritar com o óleo quente. Porque senão explode, gente. Então, ou senão queima, né? Ele frita por fora e por dentro fica cru. Então, vou enrolar agora pra mim colocar lá já. Começar a fritar. Coloquei o biscoito lá dentro. Coloquei só quatro. Porque vai crescer, né? E vou tampar. E o óleo frio, gente. Gente, vou agora, né? Mostrar pra vocês como que ficou o meu bolinho, né? Meu bolinho de polvilho. Só que aí, ó. Ficou bem sequinho, ó. Por dentro, tá vendo? Mas ficou muito feio. Aonde você vai? Onde você vai? Fujona? Vem no Bento? Vem. 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 Vamos pra dentro. Pra dentro. Não, senhora. Não pode. Solta. Solta. Vai pra dentro. Não. Pra dentro. Lá dentro, vai. Tem o outro. O quê? Tem o outro. É o desinfetante, gente. É o quê? É o titio. Ah, tem um titio aqui, gente. Olha que gracinha. E o gatinho? Olha o gatinho e o titio. Gente, esse desinfetante aqui, ele é super baratinho. Eu comprei na compra passada. Elimina odores. E é bom mesmo. Se você ver no supermercado, pode comprar. Porque ele é super bom. Tá? Eu ia falar pra vocês a resenha dele. Então, eu gostei. Já tá até quase acabando. Vamos pra dentro? Não. Isso não é coisa de solta. Não é coisa de neném, Zadora. Nada de birra. Vamos. Vamos lá no Davi. Vamos. Vamos no Davi. Que gente do céu. É bom te levar uns tapinhas na bunda? Pode. Pode levar uns tapinhas na bunda? Calma. Pode? Calma. Calma. Vocês estão escutando isso? Calma. Chantajista. Tá vendo? Com dois aninhos de idade, manda na mamãe ficar calma. Cacauac. Hã? Cacauac. É? E não há muito salmo. E não há muito salmo. E aí, mamãe por aí que faz papar com o nenê no colo, né? Porque tem hora que não tem jeito, o nenê não deixa. Tô aqui, gente, fazendo almoço. Eu ia fazer um molhinho de abóbora separado com carne de sol. Arroz e feijão, né? Mas a dona Isadora não tá deixando, eu misturei tudo na panela de sol. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, tem carne de sol fritinha já. O abóbora que eu ia fazer no meio da carne de sol separada. E o arroz. Resolvi pôr tudo na mesma panela, né? Tá refogando, vou deixar ficar bem fritinho. Feijãozinho aqui também. E esse vai ser o nosso almoço de hoje, né? Porque, Dudinha, vamos pentear o cabelo agora, né? Já lavamos, tá pronta pra ir pra escola. Só falta pôr o relógio, né? Vou esperar, gente. Esperando o Nicola sair do banheiro. Ele foi tomar banho pra ficar com a Isadora pra me pentear o cabelo da Dudinha, né? Que hoje, marido me deixou, marido foi trabalhar, né? Porque tem que trabalhar alguém nessa casa, tem que trabalhar. E aí, gente, hoje eu tô sozinha com eles. E não é brincadeira. E ele trabalha dois dias seguidos, né? Ele trabalha... Hoje é quinta-feira. Ele foi hoje cedo. Só volta sábado, gente. Então, nesse período, eu tenho que me virar sozinha, né? Com eles. E não é brincadeira. Porque tem uma moça que só quer colo. Ó, tu que ela é safada. Larga de ser gostosa. Por que você só quer colo? Aí, gente... Deixa eu virar minha panela aqui. Eu tô com o celular na mão. Então, gente, já coloquei água aqui no arroz. Tá bem fritinho, né? Agora é só esperar cozinhar, né? E dá pra eles comerem, né? Aí, pelo menos, vai ficar nutritivo. Mas, igual meu pai falava, gente, comida de preguiçoso. Tudo misturado na mesma panela. Mas não é não, gente. É comida de mamãe que não tem tempo de fazer tudo separadinho nas panelas. Né, Dudinha? Gente, hoje a mamãe vai ter que fazer o trabalho do papai e levar pra escola. Hoje eu tenho que fazer o trabalho do papai, gente. Vai levar pra escola. E me levar pra escola. Levar a Dudinha pra escola, né, Isadora? E o papai foi trabalhar, né? Isso, gente. Isso tudo que a Isadora conta. Então, gente, vou virar aqui e mostrar pra vocês. Davi. Quem que tá comendo? Davi. Papa. A mãe. Ah. O Nito, ele pôs a minha borboleta. Ele pôs o quê? A minha borboleta sumiu. Ele soltou a sua borboleta? Mas a mamãe te falou que a borboleta tem que voltar pra casa dela. Que a mamãe dela tá esperando ela lá. Tá esperando ela lá com o amor. Sabia? A gente não pode prender os bichinhos. Tá bom? Tá bom. A gente vai parar de chorar? E também pode pôr o pote... A gente pode pôr ela dentro pelo pote sem a tampa? Pode. E na hora que ela quiser, ela vai embora, né? O Nicolas tá papando. O Dudinha já tá com um coque de balearina. Como mãe? Né, Dudinha? Bem preso. Pros piolhos não virem passear na minha casa, né? Vamos tirar a mamãe. Nós vamos pegar a branca, a laranja e também a amarela. Gente, olha a lágrima pendurada lá embaixo. Ei, Davi. Aqui tá o meu papá mais o da Isa. Aí tem um garfo e uma colher. Porque aí eu ponho de colher na boquinha dela e o garfo é meu, gente. Aí carne de sol, abóbora, arroz e feijão. Tá gostoso, Dudinha? Tá gostoso, Niquinho? Tá ótimo. Não tá focando. Davi, o papá da mamãe tá gostoso? Tá. Se comer tudo, a mamãe faz suco. Tá? Então vamos todo mundo papar tudo. A mamãe faz suco. A mamãe faz suco. A mamãe faz suco. É, o papai tá trabalhando, né? A mamãe faz suco. A mamãe faz suco. Gente, agora eu vou dar a comidinha, tá? Pra ela. Agora a gente volta pra levar a Dudinha pra escola. Mamãe, você... Oi. Oi. O quê? Na academia de espoites. Fazer o quê na academia de espoites? Não, senta e vai papar. Você quer que eu vou pra academia de espoites? Só. Com a joia, usar peso e também espoixar. Verdade, né? Então vai papar tudo. Tudo, tudo, tudo. Deixa a mamãe papar, mas a Isa também. Então, minha gente, vou ficando por aqui. E se você esqueceu de se inscrever no canal, agora é a hora. Vem fazer parte da minha grande família. Já vou postar o vídeo agora em tempo real. Hoje é quinta-feira, gente. Já está a noite, ó. Vim cá agora finalizar o vídeo pra vocês. E agradecer você por ter me acompanhado até aqui. E se o nosso Deus permitir, amanhã eu estou de volta com mais um vídeo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.